A magia do Natal se aproxima e como é tradição em todas as casas, em todas as famílias, começarem a se organizar então para deixar a casa mais iluminada, a casa muito mais bonita, certo? E aí então, passeando pelas ruas aqui de Porto Velho, de uma cidade linda, maravilhosa, que tem me acolhido aqui de coração, resolvi parar numa residência que é simplesmente encantadora, é linda, muito linda mesmo, toda a organização aqui natalina, toda a ornamentação natalina, que fica impossível não olhar e simplesmente ter que parar para admirar, é impossível a gente não parar aqui para tirar fotos, para se encantar um pouquinho com toda essa ornamentação. Fica aí então com as imagens e você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, dê uma visitinha lá na nossa página do Facebook e curta lá a página do Lênin Vasconcelos. Beijinho e fica com as imagens. Tchau. 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 Tchau.